Tchau, tchau. Tudo bem, cheguei em casa, fiquei lá embaixo brincando com as Marias, aí a Maria lhe pediu pra tomar banho comigo, subi, tomei banho com ela e agora elas foram dormir. E eu também vou aproveitar e tirar um cochilo, descansar bastante hoje que amanhã eu já volto pra São Paulo pra trabalhar. Então eu vou dormir enquanto elas dormem, aí eu acordo quando elas acordarem, brinco com elas e tal, e é isso, esse vai ser meu domingo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.